Gente, eu tô muito louco hoje! Corta, corta! Namaste, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E eu vou responder uma tag chamada Negatividade no YouTube. Vamos começar? Essa é uma tag curtinha, então eu vou tentar não ser prolixo, porque só tem 7 perguntas, eu vou tentar ser rápido. Tudo bem que eu sei que eu não consigo, mas não custa nada tentar, né? Então vamos tentar! Primeira pergunta, o que você acha das pessoas que vão ao teu canal e nem comentam os teus vídeos e já te chamam para se inscrever no canal deles? Ué, eu acho que essa pessoa é uma cara de pau. Como é que eu vou exemplificar uma pessoa que só vai lá pra não falar nada e falar Oi, se inscreva no meu canal. No mínimo essa pessoa não tem um pinho de educação. Ou tem muita gente que ainda tá começando no YouTube, não tem noção de etiqueta e só pensa assim, querer crescer e vai lá e faz qualquer coisa. Ó, a tag nem me perguntou, mas já vou lá pro meu lado pro Lixo. Não custa nada fazer um comentário, educado, porque se você for mal educado aí fica pior ainda. E tentar achar sempre um link do vídeo que ela tá assistindo com o canal dela. Aí fica simpático, de repente eu até paro pra assistir esse canal, viu? De repente a gente não sabe, whatever. Segunda pergunta, o que você acha das pessoas que entram no seu canal para negativar os teus vídeos? Eu acho normal. Eu não vejo problema nenhum em uma pessoa negativar vídeo. Aliás, se existe essa função, essa função tem que ser usada, né? Eu não negativo vídeo de ninguém. Eu não gosto, eu acho muito chato. Se bem que tem vídeos que merecem negativos. Merecem sim. Quando a pessoa coloca um título e não fala sobre o título. Quando a pessoa ofende outra de forma gratuita. Se bem que já fiz isso, né? Mas aí também ganha negativo, então faz sentido. Mas não, não negativei de forma gratuita. Às vezes eu falo umas verdades. Ô fulano, acorda pra vida por causa disso, disso, disso. Isso não é... É, não, isso não é. Nossa, nem tomei meu remedinho hoje. Mas isso não é de jeito nenhum você agredir uma pessoa de forma gratuita. É só falar, ô fulano, acorda pra vida porque a vida é muito mais, tá? Então tá bom? Então tá. Tá, volta. Nossa, o que eu tava falando, meu Deus do céu? O que era a pergunta? Ah, das pessoas que entram, né? Que entram onde? É, que entram no site. Não é no site. Que entram no canal... Ah, no vídeo. Que vai no seu vídeo. É. E deu negativo. E ó, não me incomoda. Não me incomoda em nada. Até porque eu já percebi que vídeos que eu faço que não tem negativo não dá, viu? Nossa, o que eu tô falando? Não tem nada a ver. Peraí, volta. Vídeos que eu faço que não tem negativo não fazem sucesso. Então, pra falar a verdade, eu até gosto quando tem alguns negativos. Mas eu não tô falando isso pra você negativar. Muito pelo contrário. O que eu tô falando é. É, quando tem negativo, significa que tem uma certa polêmica. Significa que algumas pessoas não gostaram de verdade. Mas também tem aquelas pessoas que só negativam você porque elas não gostam de você. Já aconteceu também de eu perceber que... Ai, prolixando de novo. Já aconteceu de eu perceber que eu postava um vídeo, não tava assim 10 segundos e já tinha negativo. Um, dois, três. Como é que pode, gente? Se a pessoa ainda nem assistiu o conteúdo do vídeo pra dar negativo. Então, isso tá mais do que na cara que a pessoa negativa... Eu... É, me negativa, porque eu não gosto de mim, né? Se bem que eu tô com uma teoria da conspiração. Eu não sei, não sei muito bem. Mas você sabe que eu já cheguei a pensar que o YouTube é. O próprio YouTube coloca alguns negativos lá de forma gratuita. Porque tem alguns vídeos que, sinceramente, não dá pra entender que tem negativos. Não tô falando do meu canal. Mas tem vídeos, por exemplo, de ajuda. Que você vê uma coisa bonita ajudando pessoas e vai lá e tem um monte de negativo. Que pessoa em sã consciência negativaria... É. É. Negativaria um vídeo que está ensinando, que está mostrando, ajudando outra pessoa? Não faz sentido. Então, eu não sei. Isso é só um exemplo, tá? Mas na minha teoria da conspiração, eu acho que o YouTube coloca lá alguns negativos de graça. Eu acho. Posso até estar ficando louco, mas eu acho. E é isso. Acabou. E é minha opinião. E aceito que dói menos e é por aí. Por aí vai. Tá bom. E chega aí. Nossa! Volta. Nossa, oi que tá tudo rachado, né? Vai lá. Basta. Olha. Tem que passar batom. Ou manteiga de cacau, né? Batom. Não uso batom, não, né? Então, é isso. Eu acho normal. Se quiser negativar, negativa. E faz parte. É por isso que existe essa ferramenta. Eu prefiro positivo. Mas eu gosto de ter alguns negativos também. Porque eu acho que faz parte. Faz parte da polêmica, tá? Mas não negativa. Já falei. Então tá. Pergunta número 3. O que você acha das pessoas que se inscreve no teu canal e depois que você se inscreve no dela... Ela sai. Não, peraí. O que você acha das pessoas que se inscreve no seu canal... Não. O que você acha das pessoas que se inscreve no seu canal e depois que você se inscreve nos dela... Nossa! Isso aqui... Olha, olha... O português tá errado aqui, hein? Então seria assim, ó. E depois que você se inscreve nos canais delas, elas saem do seu canal. Ué! Existem duas coisas diferentes. De repente a pessoa pode se inscrever no meu canal. Eu me inscrevi no canal dela. Eu não faço isso por favor nenhum. Ficou estranho isso, né? Não faço por favor. Eu não faço isso em troca de favor em absoluto. Se eu me inscrevi no canal é porque eu gostei. Mas, de repente, essa pessoa começou a me acompanhar, não gostou de alguma coisa, não gostou de algo que eu falei, não gostou de um vídeo, se desescreveu. Então eu acho isso muito natural, muito normal. Até porque, depois de um tempo, eu sempre tento dar uma limpa em alguns canais que eu sou inscrito. Tem alguns canais que me irritam depois de um tempo. Aí eu saio mesmo. Depois eu volto, enfim. Então, nesse sentido, eu acho muito normal. Agora, essa pessoa faz isso, se inscrever no meu canal, eu me inscrever no dela e ela sai só porque ela queria ganhar mais um inscrito? O azar dela tá perdendo porque o intuito do YouTube não é esse, não é ter mais inscritos e mais inscritos. Todo mundo quer ter mais inscritos. É claro. É que nem uma mídia social como outra qualquer. Eu gosto de ter mais inscritos em todas as minhas mídias sociais. Mas é legal você saber que você tá atingindo mais pessoas, que você conquista mais amigos, que você troca mais experiências. Esse é o intuito do YouTube. Aliás, esse é o intuito de qualquer mídia social. Só que algumas pessoas, elas estão perdidas. Porque como existe essa possibilidade de fazer dinheiro com o YouTube, nossa, uma fortuna, hein? Olha como se faz dinheiro com o YouTube. Só que não. Aí as pessoas ficam preocupadas em terem mais e mais e mais inscritos e fazem qualquer coisa. Daqui a pouco vão até estar se prostituindo YouTubisticamente pra conseguir mais vistos. Vistos? Não. Views. Vistos. Gente, parece que eu tô indo viajar, né? Pra conseguir mais inscritos e conseguirem mais views. Só que isso tá errado. A pessoa não pode ser tão tosca. Não pode ser tão idiota. Mas todo mundo tem sua fase. E é por aí. Entendeu? Aí eu sei que muita gente me enchocha falando que Ai, você fica falando que não quer crescer. Eu nunca falei que eu não quero crescer. Eu só falo que o meu intuito principal nesse canal é fazer amigos. Mas como existe a possibilidade de monetizar, eu monetizo. Claro, eu não sou bobo. Mas esse não é o fator principal de manter um canal no YouTube. Até porque eu tenho uma outra mídia social que também é de vídeos que se chama Vimeo que não me paga nada. Que aliás, eu pago pra fazer parte dela. Porque eu quero ser um assinante plus. E eu acho uma mídia social maravilhosa. Então se um dia o YouTube acabar, eu tenho todos os meus vídeos no Vimeo. E vice-versa. Nossa, será que deu pra entender? Então, quarta pergunta. Qual a principal característica que uma YouTuber deve ter? Ó, tá vendo? Tô falando que esse português tá estranho. Qual a principal característica que um YouTuber deve ter? Porque é pra todo mundo, né? Eu não sou uma. Eu sou um. E tudo bem que mulher é uma, mas assim, você sabe que na regra gramatical do português quando tem um homem e uma mulher, você transforma tudo pro negativo, não. Pro masculino. Nossa, eu tô dando aula de português, gente do céu. Eu tô muito louco hoje. Hoje eu tô insano. Mas então, vamos responder essa pergunta que eu já esqueci, que eu não lembro nem qual que era a pergunta. Que era a característica... Há tipo uma qualidade, né? Eu acho que a pessoa tem que ser honesta e verdadeira. Não é por aí. Porque a pessoa tem que ser leal ao que ela acredita. Nossa, não tô falando que a pessoa não tem que ser honesta e verdadeira. Muito pelo contrário. Mas eu tô falando que isso é uma coisa intrínseca do ser humano. E às vezes você não fala todas as verdades aqui nessa tela. Então, você tem que ser leal ao que você quer realmente fazer. Se você quer fazer um canal pra ter milhões de inscritos, aí você tem que ser leal a isso. Então, você faz qualquer coisa, como eu já falei, você vai até se prostituir de forma youtubística. Mas se você quer ter um canal pra falar com mais gente, ó... Pim! Se você quer ter um canal pra falar com mais gente, então, tenta descobrir o que essas pessoas querem conversar com você. Agora, se elas querem conversar uma coisa que você não quer, seja leal ao que você quer. Por exemplo, no meu caso, o que um youtuber como eu deve ter? Ué! Vontade de falar, vontade de produzir vídeos, vontade de editar, vontade de estar em contato e vontade de fazer isso com amor. Se você parar pra prestar atenção, você vai ver que eu tenho esse canal há anos e eu nunca deixei de fazer vídeo. Já tive meus mimimis inteiros. Ai, meu Deus do céu! Eu tenho sacos de pé! Blá, blá, blá! Mas eu fico falando isso pra todo mundo. Isso eu guardo pra mim e pros meus amigos íntimos que não me aguentam. Quando eu tenho esses mimimis, que são as minhas TPMs. Mas, tirando isso, eu sou muito leal a isso. Porque eu sempre gostei de televisão. Desde pequeno, sempre gostei de tecnologia também. E agora eu uni o poder da internet com essa coisa de televisão, que é uma coisa meio YouTube, do Tube, né? Da tela, com o meu amor por tecnologia. E internet tá no meio disso. Então, eu sou muito leal ao meu amor. O meu amor é ter esse hobby que eu adoro. e, principalmente, adoro conversar. Então, o YouTuber tem que ter isso que eu tenho. Isso não significa que eu sou o melhor YouTuber do mundo, que tem que ser do jeito que eu sou. Isso significa que a pessoa tem que ser leal ao que ela quer. Leal aos sentimentos dela. E isso, eu sou muito leal. Então, você já aproveita pra gostar de mim. Tá? Porque eu tô mandando. Eu tô parecendo um tonto hoje, né? Nossa, desconsidera. Abafa. Quinta pergunta. O que você acha das pessoas que deixam comentários negativos ou insultos no teu vídeo? Não acho nada. De verdade, não acho nada. Eu acho que eu deveria excluir os comentários negativos e insultos. Mas, sinceramente, eu acho que uma pessoa que se dá ao luxo de me insultar ou insultar outra pessoa que faz parte do meu canal, essa pessoa é gentalha. A gente sabe quando tem gentinha, quando tem gentalha no nosso canal. A gente conhece isso. Não tem como não saber. É até uma questão de educação. Pura e basicamente isso. É uma questão de educação. E aí, não fica feio pra mim. Fica feio pra essa pessoa. Mesmo que essa pessoa seja uma fake, tá feio pra ela. Não importa. E essa pessoa que deixou esse recado, mesmo que ninguém saiba quem ela é, porque ela está escondida atrás do perfil falso, ela, no fundo, deve sentir vergonha de ser quem ela é. A gente pode mentir pro mundo inteiro, mas a gente não pode mentir pra si. Então, se essa pessoa é tipo escória da sociedade, se essa pessoa humilha os outros, se essa pessoa é esse tipo de gentalha mesmo, ela pode até estar vestida de príncipe e princesa na minha frente. Mas quando ela põe a cabeça no travesseiro, ela sabe que ela é um sapo. Não tem como negar isso. E aí, é feio pra ela. E não sou eu que vou ficar dando lição de moral pra essa pessoa. Não sou eu que vou perder o meu rico tempo ensinando boas maneiras e educação e etiqueta pra gentalha, né? Cada um sabe o que quer da vida. E eu não quero perder meu tempo com isso. Só que, eu também acho que quanto mais o canal cresce, maior a possibilidade de você trazer haters. E os haters fazem isso também. Olha, é um ou outro que se identifica, entendeu? Falando coisas negativas. Mas quando a pessoa se identifica, principalmente quando são aqueles fanáticos religiosos. Eu tenho uns vídeos que eu falo de religião que, nossa, tem uns fanáticos malucos que veem que me xingam de tudo quanto é nome. E aí, esses aí não são fakes, né? E é feio pra eles. Então, uma pessoa que é tão religiosa, tão temente a Deus, temente é uma palavra tão estranha, né? Porque parece que você tem temor. Então, eu não quero ter temor a Deus. Eu quero ter amor. Que é totalmente diferente gente, não vou entrar nesse lance. Mas enfim, essa pessoa que faz isso, ela tá mostrando que ela é gentalha. E eu vou mudar esse tipo de gente? Eu não. Deixa ela comentar e faz parte e cada um dá aquilo de melhor que tem. Se uma pessoa tem bosta no coração, ela vai dar bosta. Vou fazer o quê? Eu tenho amor, então eu dou amor. Ai, sou tão bonito. Olha, coração pra você. Gente do céu, toma remedinho, prometo. Você tá me achando muito louco, né? Eu tô me achando muito louco nesse vídeo. Gente, eu não sou assim não, tá? Eu sou uma pessoa tímida e eu prometo. Mas não sei o que acontece quando eu tô aqui, eu me solto e volta. Pergunta número 6. O que você acha das pessoas ciumentas com as suas amizades no mundo do YouTube? Não sei, eu não conheço ninguém que seja ciumenta só porque eu tenho amigos no YouTube. Quer dizer, um amigo meu vai ter ciúmes que eu tenho amizade com outro amigo? Eu acho isso ridículo. Acho que isso não tem nada a ver e eu sinceramente não conheço ninguém desse jeito. Se existe esse tipo de pessoa, a única coisa que eu posso falar pra ela é Oh, fulano, acorda pra vida. Né? Porque o mundo não pertence só a você. O mundo não gira ao redor do seu umbigo. Então, tem mais gente, as pessoas se gostam de formas diferentes, as pessoas atraem pessoas diferentes o tempo todo. A gente tá no mundo pra explorar, pra conhecer gente interessante, gente nova. Então é muito normal ter um, dois, três, dez mil amigos. Nesse YouTube, eu já tenho mais de dez mil amigos. Eu quero chegar a cem mil amigos, um milhão de amigos. E são amigos sim. A pessoa vai falar são coleguinhas, são inscritos, mas pra mim é amigo. Cada um encaram a amizade de uma forma diferente. Tem gente que fala que amizade é aquela coisa assim, unha e carne. Pra mim, amizade é troca. Você trocou alguma coisa comigo, já tá valendo como amizade. A gente cresceu, a gente melhorou como ser humano. Você que parou pra assinar o meu canal, você que parou pra me assistir, mesmo que você não volte nunca mais, por algum milésimo de segundo você foi meu amigo. E pra mim, você continua sendo. Então, eu não consigo entender ter ciúme desse tipo de coisa, ciúme de outro amigo. Então, pode vir cada vez mais, porque tem lugar pra todo mundo aqui, o coração é enorme, é grandioso e é bonito. Ok. Sétima pergunta. Tá gay? Três pontinhos. Tá gay o quê? Tá gay. Tá gay? Não, não é tá gay de tá gay. Tá gay e e. Né? Ou tá muito gay? Gente, eu tô ficando louco disso aqui. Deve ser pra taguear outras pessoas, né? Como eu não gosto de ficar falando nomes, né? Porque eu já fiz isso e não dá muito certo. Então, eu vou taguear você. É, mas desde que você se sinta à vontade de responder, tá? Quer responder? Responde. Me manda como resposta, porque eu vou adorar assistir. Tá? Eu gosto muito de saber o que você pensa. Gosto? Gosto? De repente, eu vou mudar de ideia em relação a outra coisa. De repente, eu acabei mudando de ideia em alguma... De repente... Nossa, hoje tá difícil, viu? Tá difícil. De repente, eu vou acabar mudando de ideia em relação a alguma coisa que eu falei aqui. Quem sabe, né? Mas também sou muito pra melhor, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu melhoro como ser humano, porque é pra isso que eu vim pra esse mundo, pra ser melhor. Tá bom? Nossa, eu tô muito besta, tô muito metido hoje. Acho que é isso. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra mim. E não esquece de avaliar o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namaste, bitch. Tchau. Tchau.